É isso aí gurizada Tricolor, o Grêmio apresentou de forma oficial no seu site Thiago Nunes, foi o que a gente tinha falado aqui no canal nos vídeos anteriores né Que o Thiago Nunes era o nome mais cotado para assumir o Grêmio Nesse ano de 2021, depois da saída do nosso comandante, ídolo Renato Portaluppi Thiago Nunes tem contrato com o Grêmio até 2022, finalzinho de 2022 E tem um grande trabalho a ser feito no Grêmio Não é pouca coisa não, ele vai chegar com uma baita pressão Ele vai chegar tendo uma missão impossível que é substituir um ídolo Então não vai ser nada fácil para ele, vai ter muita cobrança Se já tinha cobrança em cima do Renato, imagina em cima dele A missão dele é duríssima cara, não pense que o trabalho dele vai ser fácil no Grêmio Que não vai ser Ele vai ser obrigado a dar um modelo de jogo novo para o Grêmio Ou que consiga seguindo com o mesmo Que siga com o mesmo estilo de jogo, que ele toque de bola, transição rápida Mas que dê certo cara, a gente precisa de contratação Thiago Nunes vai pedir alguns reforços e cara, sorte para ele no Grêmio Que o Grêmio consiga jogar nessa nova caminhada, nessa nova etapa O Grêmio jogando bem os últimos jogos e tenho certeza que com o Thiago Nunes Se ele conseguir, se Deus quiser, implantar o esquema de jogo dele A gente não sabe se ele vai usar o modelo do Atlético O modelo que ele usou no Corinthians, a gente sabe que não vai usar porque não deu certo Não deu certo no Corinthians A gente espera um modelo de jogo, que o Grêmio consiga fazer gols Que o Grêmio consiga taticamente se impor em campo Boa sorte Thiago Nunes, seja bem-vindo ao Grêmio E que essa tua passagem seja com grandes títulos pelo nosso Tricolor Beleza? Thiago Nunes que é esperado amanhã, gente Na quinta-feira, no dia de jogo contra o Laquidá, na Sul-Americana Ele provavelmente vai ver o jogo nas cabines da Arena E ele já vai ter uma noção do trabalho que ele vai ter com o nosso Tricolor Beleza? Bom, ele apresentou o Marcos Erma e agora o novo treinador O Thiago Nunes vai trazer mais três pessoas junto com ele Dois auxiliares técnicos Evandro Luiz Ferrari, que atuou com ele no Corinthians E Kelly Guimarães E depois também vai ver um analista de desempenho A comissão técnica do Grêmio sim está se reformulando E está se reformulando bem Porque a gente não tinha um analista de desempenho nos últimos tempos para cá A gente não tinha Mas assim, foco total na Sul-Americana Que é o único título internacional que a gente vai disputar esse ano A gente precisa de um bom resultado na Sul-Americana A gente precisa passar em primeiro E cara, boa sorte aos auxiliares do Thiago Nunes Um trabalho parecido que tu fez no Atlético Que tu consiga títulos importantes com o Tricolor E o contrato dele é de dois anos com o Grêmio, gente Comentem no vídeo Qual o estilo de jogo que vocês acham que ele vai colocar no Grêmio Se ele vai continuar com o estilo de jogo do Renato Aquele passe Aquela jogada rápida no meio campo Aquelas jogadas trabalhadas Como o Renato conseguia Quando o Renato surgiu no Grêmio Ele voltou para o Grêmio e conseguiu implementar Peço para vocês também que se inscrevam no canal E deixem um like no vídeo Que é muito importante, beleza? O novo Grêmio surge para o restante de 2021 Tamo junto